Alô, Leuzinho Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Alô, Wesley, cheguei Tô na gravação Ela pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo, hoje eu boto o colchão no chão Porque o clima tá prometendo Pedi pra meter bala, meter bala Eu tô metendo, você só não mete, mete, bebê Eu tô querendo, ela pediu pra meter bala Swing, vai! Porque o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala E vai ser só não mete, mete Eu tô querendo Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho pro clima já esquentar Tu caçoinha, tu caçoinha, então toma! Tu caçoinha, então toma! Eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Oh! Abração! Abração! Ao vivo, ao vivo, ao vivo Obrigado.